Estamos em estado de graça? Eu acho que as coisas, enquanto não estreiam, estão em estado de graça, os governos e os programas. Aparentemente em que estreiam, começam logo a perder o estado de graça. Não, isto é mesmo barriga. O país é que está em estado de profunda graça. O que nós fizemos foi aproveitar a boleia e agora é... bomba! Fazer a vingança. E então não estamos? Nós estamos, porque temos muito material para onde pegar. Agora, o panorama atual é muito complicado. Isto tanto dá para o trágico como para o cómico. E o cómico calhou na nós e a nossa função é tornar isto cómico. Estamos em estado de graça às sextas-feiras à noite. Um programa que não há na televisão, porque é uma review do que está a acontecer, do social, da política, de Portugal, do nosso estado. Falou um bocadinho do formato do programa. Tem uma parte de estúdio, tem sequer? O formato é o formato mais simples que pode haver e mais difícil de fazer, que é um formato aberto. Basicamente é, usando o exemplo internacional, é um Saturday Night Live, neste caso à sexta, em que há um conjunto de atores que apresentam uma série de temas e, a partir daí, requeriam sequer dos relacionados com uma atualidade relativa. Não é a atualidade imediata da semana, mas é a atualidade dos tempos. Neste programa, tu não és só ator. Ouvi dizer que também tinhas um dedinho... Sim, também tenho um dedinho... Grande. Não, tenho um dedinho na escrita também, mas isso faz parte do sítio de onde eu venho, não é? Da família do... Vês ali da linha, não é? É. Calhar acabávamos aqui a entrevista. Como é que tem sido encontrar esta equipa, uma equipa... Uma equipa que já sabemos a respiração uns dos outros, portanto, isso é muito importante. No humor é muito importante termos a respiração. Eu sei quando é que a Maria vai pôr uma bucha, eu sei pela cara da Maria quando é que eu vou pôr uma bucha. Portanto, nós trabalhamos numa estratosfera diferente do que se calhar estivermos a fazer uma novela ou outra coisa qualquer, sem tirar o mérito a esse produto. Mas nós trabalhamos numa... É um registro diferente, é um timing diferente. Por isso é bom esta equipa, já nos conhecemos todos, com o realizador que já sabe os nossos ataques, quando é que precisamos parar e precisamos descansar, porque o humor nós temos de fazer com alma, só não vale a pena ter a fazer. Como é que tem sido trabalhar com esta equipa? Quer dizer, não há palavras para descrever, não é? Vultos, vultos do humor. Vultos, vultos. Eles foram vultos durante agora alguns anos, que estive a trabalhar com outras pessoas, e para mim foram vultos, porque não estava com a família há muito tempo, e agora já não são vultos, já estou com eles outra vez. Como é que tem sido esta experiência? Tem sido muito bom voltar a estar em família. Para mim é voltar a estar em casa, não é? Portanto, tem sido muito bom. Eu tinha, confesso-te, muita saudade já de fazer bonecos, de procurar bonecos novos, e isso é sempre bom. E voltaste a encontrar uma série de pessoas, com quem já, o Felipe... Olha, foi, foi, foi um, foi espetacular, porque, de repente, na mesma mesa, estavam as produções fictistas que eu conheci há 12 anos, não é? O Rui Cardoso Martins, o José Pina, o Filipe Alain Fonseca, a Maria João Cruz, a Patrici Castanheira, o Nuno Artur Silva, estava tudo ali à mesa. Portanto, aqui houve ali um momento nostálgico. Tivemos que, a chorar para aí 4 horas seguidas, e depois foi meia hora de reunião de ideias. Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau.